A paz de Deus pessoal, iniciando mais uma semana com a palavra ao coração e hoje vamos ler Salmos 143, versículo 8. Faz-me ouvir a tua benignidade pela manhã, pois em ti confio. Faz-me saber o caminho que devo seguir, pois a ti levanto a minha alma. Como é bom a gente poder ouvir a voz do Senhor pela manhã. Como é bom a gente confiar na sua providência e saber que nele teremos a segurança. Como é bom saber que em tudo ele está em nossa vida, nos ajudando, nos fortalecendo. E cada manhã, renova as nossas forças. Você dorme cansado e pela manhã, ao se levantar, você já tem uma força, você já tem um renovo, porque é assim que o Senhor faz conosco. Ele nos dá o renovo. Então, nessa semana, sinta-se renovado, renovada. Que as suas forças sejam multiplicadas, porque você levanta e a sua alma está guardada no Senhor. As suas dúvidas, as suas petições estão entregues ao Senhor. Pois Ele, sim, é a nossa paz, é a nossa perseverança. E nós temos que bater na porta da misericórdia, orar ao Senhor, que Ele nos atende. Ele, como um pai amoroso, Ele jamais nos abandona. Então, essa semana, você tenha certeza que você está guardado, guardada, nas mãos do Todo-Poderoso. Que é Ele que vai fazer o milagre na sua vida. É Ele que vai tirar depressão, angústia, tribulação. É Ele que vai abrir aquela porta, aquele portão. O emprego que tanto você almeja. É Ele que vai trazer aquela pessoa de volta, que foi embora, abandonando tudo como se não houvesse amanhã. É Ele que vai renovar a sua saúde, te dar uma saúde nova, sarar e curar suas feridas. É Ele que vai te libertar de toda opressão, de todo caminho torto. Ele te guiará por caminhos retos, por caminhos onde você encontrará a paz. Então, nesses salmos, faz-me ouvir a tua benignidade pela manhã. O Senhor é bom e a sua benignidade e misericórdia duram para sempre. Então, você ouvindo a benignidade dEle pela manhã, você pode ter a certeza que Ele está sim nessa causa e jamais vai te abandonar. Pois em ti confio. A nossa confiança está no Senhor. Faz-me saber o caminho que deva seguir. O Senhor te guiará por caminhos retos, onde você não terá dúvidas, que este é o caminho da paz, que este é o seu caminho da vitória. Então, nessa semana, agradecemos a Deus por tantas bênçãos, por tanto cuidado e por tanto amor. Sintam-se abraçados e abraçadas, que nessa semana nós teremos grandes vitórias. Amém? Que Deus abençoe todos vocês e fiquem todos na paz do Senhor. Amém. 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 Obrigado.